...se o senhor prefeito de Léo Zabes Souza e Pedro, que até mesmo citou o competente que é ali, realiza a limpeza dos canais de treinagem por viola realizada na Avenida Silva Silva, eixo comitou principal e do eixo D, entre meus caminhos 32 a 37, conforme solicitação da Associação dos Moradores do Bairro, no documento em anexo. Sala, sessão da Câmara, 14 de abril, 2015, vereador Roque do César. Indicação não ser inscrito em 2015, indica o seu prefeito de Léo Zabes Souza e Pedro, que até mesmo se é tão competente, realiza a retirada do lixão em um terreno, o Balogio localizado entre os bairros Anandisá e Santo Antônio de Pado, ao lado do Colégio Caim, conforme solicitação da Associação dos Moradores do Bairro, no documento em anexo. Sala, sessão da Câmara, 14 de abril, 2015, vereador Roque do César. Indicação 159 do MP, indica o seu prefeito de Léo Zabes Souza e Pedro, que é tão competente, a operação está procurada na Avenida Silva Silva Silva, eixo do escolar do eixo principal, eixo secundário e caminhos que se encontram em estado de precariedade no bairro Anandisá, conforme solicitação da Associação dos Moradores do Bairro, Anandisá e Pedro Canet, sala, sessão da Câmara, 14 de abril, 2015, vereador Roque do César. Indicação 160 de 2015, a Câmara Municipal de Léo, distribuições legais, o TICS é prefeito principal, senhor Jardim Ribeiro, solicitando encaradas de urgência da execução de serviços de limitação público no bairro Vitaípe, Barra do Itaípe. Sala, sessão da Câmara Municipal de Léo, 9 de abril, 2015, vereador Roque do César. Indicação 160 de 2015, o TICS é prefeito principal, senhor Jardim Ribeiro, solicitando encaradas de urgência da execução de serviços de limitação público no bairro Vitaípe, Esperança. Sala, sessão da Câmara Municipal de Léo, 9 de abril, 2015, vereador Roque do César. Indicação 160 de 2015, a Câmara Municipal de Léo, distribuições legais, o TICS é prefeito principal, senhor Jardim Ribeiro, solicitando encaradas de urgência da execução de serviços de limitação público no bairro Vitaípe, Barra do César. Sala, sessão da Câmara de Léo, 9 de abril, 2015, vereador Roque do César. Indicação 160 de 2015, o TICS é prefeito principal, senhor Jardim Ribeiro, solicitando encaradas de urgência da execução de serviços de limitação público no bairro Vitaípe, Barra do César. Sala, sessão da Câmara Municipal de Léo, 9 de abril, 2015, vereador Roque do César. Indicação 160 de 2015, o TICS é prefeito principal, senhor Jardim Ribeiro, solicitando encaradas de urgência a execução de serviços de limitação público no bairro Vitaípe, Barra do César. Sala, sessão da Câmara Municipal de Léo, 9 de abril, 2015, vereador Roque do César. Indicação 160 de 2015, o TICS é prefeito principal, senhor Jardim Ribeiro, solicitando encaradas de urgência da execução de serviços de limitação público no bairro Vitaípe, Barra do César. Sala, sessão da Câmara Municipal de Léo, 9 de abril, 2015, vereador Roque do César. Indicação 160 de 2015, a Câmara Municipal de Léo, nº 1 de abril, 2015, vereador Roque do César. Indicação 160 de 2015, o TICS é prefeito principal, senhor Jardim Ribeiro, solicitando encaradas de urgência a execução de serviços de limitação pública do bairro Savoia. Sala, sessão da Câmara Municipal de Léo, 9 de abril, 2015, vereador Roque do César. Emenda indica-se, e eu é direto, senhor prefeito, o TICS, 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 o TICS e o TICS, o TicS. na sétima e oitava através do alto da região sala das sessões, 13 de abril 2015, vereador Ivo Evangelista indicação 169 de 2015, senhor presidente vereador que é sobre esquerda na forma regimental indica o senhor prefeito principal de Léo senhor Javos Ribeiro da conformidade dos poderes que ele confere as mãos da administração pública, determina urgentemente e cascada ao setor competente que realize serviço de patrulhamento e cascadamento em toda a extensão da estrada principal de Sambaituba até a Santa Rica atendendo as comunidades de Urupo, Tocca, Campios e Vila Olímpia sala das sessões da Câmara Municipal de Léo, 13 de abril 2015 vereador James Costa indicação 177 de 2015 senhor presidente vereador que é sobre esquerda na forma regimental indica o senhor prefeito principal de Léo senhor Javos Ribeiro que é na comunidade dos poderes que ele confere as donas da administração pública determina urgentemente ao setor competente que realiza serviço de patrulhamento em cascadamento e toda a extensão da estrada principal do conjunto habitacional contorno que fica próximo a Vila Cachoeira em frente ao IFE sala das sessões da Câmara Municipal de Léo de Sambaituba até a Câmara Municipal de Léo convênio 18 de estrada em 2015 valor 192.410 a 103 centavos só a sua presença da Câmara Municipal de Léo da Câmara Municipal de Léo de Léo de Léo da Câmara Municipal de Léo da Câmara Municipal de Léo